2 de janeiro, meditação para o dia. Você é feito de tal maneira que só pode carregar o peso de 24 horas, nada mais. Se você se curva sobre o peso dos anos passados e dos dias futuros, suas costas quebram. Deus prometeu ajudá-lo a carregar apenas o peso do dia. Se você é bastante tolo para juntar outra vez a carga do passado e tentar levá-la, então você não pode, na verdade, esperar que Deus o ajude a suportá-la. Esqueça então o que ficou para trás e respire a felicidade de cada novo dia. Oração para o dia. Peço para que eu possa perceber que para o bem ou para o mal, os dias passados terminaram. Peço para que eu possa encarar cada novo dia, as próximas 24 horas, com esperança e coragem.